Hoje eu vim falar das violências que atingem as mulheres jovens e negras. Duas vezes mais são as chances das jovens negras serem assassinadas do que as jovens brancas da mesma idade. Essa vulnerabilidade chega a ser cinco a oito vezes maior em três estados brasileiros, Rio Grande do Norte, Amazonas e Paraíba. Essa situação tem que mudar. Não é justo que as mulheres negras jovens continuem a ser alvo da violência por serem mulheres negras e jovens. Por isso, nós da ONU Mulheres fazemos parte da campanha Vidas Negras pelo fim da violência contra a juventude negra. A hora de mudar é agora. E agora que temos que trabalhar, mobilizar e agir para que as mulheres negras jovens não fiquem para trás com os efeitos da violência de gênero. A violência que elas vivem tem que ser visibilizada, tem que ser questionada, tem que ser impedida.